não sei quem é o autor dessa coisa mas que é legal é a palavra coisa é um bom bril do idioma tem mil e uma utilidades é aquele tipo de termo muleta ao qual a gente recorre sempre que nos faltam palavras para exprimir uma ideia coisas do português gramaticalmente coisa pode ser substantivo adjetivo advérbio também pode ser verbo o ice registra a forma coisa e ficar e no nordeste a coisar o seu coisinha você já coisou aquela coisa que eu mandei você coisar na paraíba e em pernambuco coisa também é cigarro de maconha em olinda o bloco carnavalesco segura coisa tem um baseado como símbolo em seu estandarte ao seu valença canta segura coisa com muito cuidado que eu chego já já em minas gerais todas as coisas são chamadas de trem menos o trem que lá é chamado de coisa a mãe tá com a filha na estação o trem se aproxima e ela diz minha filha pega os trem que lá vem a coisa e no rio de janeiro olha que coisa mais linda mais cheia de graça a garota de ipanema era coisa de fechar o trânsito mas se ela voltar se ela voltar que coisa linda que coisa louca coisas de jobim e de vinícius que sabiam das coisas coisa não tem sexo pode ser masculino ou feminino coisa ruim é o capeta coisa boa é a juliana paz nunca vi coisa assim coisa também não tem tamanho na boca dos exagerados coisa nenhuma vira um monte de coisas mas a coisa tem história mesmo é na mpb no segundo festival da música popular brasileira em 1966 a coisa estava na letra das duas vencedoras disparada de geraldo vandré prepare seu coração para as coisas que eu vou contar e a banda de chico buarque para ver a banda passar cantando coisas de amor naquele ano do festival no entanto a coisa estava preta ou melhor verde oliva e a turma da jovem guarda não estava nem aí com as coisas coisa linda coisa que eu adoro para maria betânia o diminutivo de coisa é uma questão de quantidade afinal são tantas coisinhas miúdas e esse papo já está qualquer coisa já qualquer coisa doida dentro mexe essa coisa doida é um trecho da música qualquer coisa de caetano que também canta alguma coisa está fora da ordem e o famoso hino a são paulo alguma coisa acontece no meu coração por essas e outras é preciso colocar cada coisa no devido lugar uma coisa de cada vez é claro afinal uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e tal e coisa e coisa e tal um cara cheio de coisas é um indivíduo chato pleno de não me toques já um cara cheio das coisas vive dando risada gente fina é outra coisa para o pobre a coisa está sempre feia o salário mínimo não dá para coisa nenhuma a coisa pública não funciona no Brasil político quando está na oposição é uma coisa mas quando assume o poder a coisa muda de figura quando elege seu candidato de confiança o eleitor pensa agora a coisa vai coisa nenhuma a coisa fica na mesma uma coisa é falar outra é fazer coisa feita o eleitor já está cheio dessas coisas se as pessoas foram feitas para ser amadas e as coisas para serem usadas porque então nós amamos tanto as coisas e usamos tanto as pessoas bota uma coisa na cabeça as melhores coisas da vida não são coisas há coisas que o dinheiro não compra paz saúde alegria e outras coisas coisas mais mas deixamos de coisa cuidemos da vida se não chega a morte ou coisa parecida por isso faça a coisa certa e não esqueça o grande mandamento amarás a deus sobre todas as coisas entendeu o espírito da coisa oignade eu e